Já a seguir, o Semanário Económico. BNI. Milhões de braços. Uma só força. Com destaque para o investimento social da Sazolo, os Acordos de Desenvolvimento Local, assinados há quase cinco anos, terminam agora em junho, mas é para prolongar. A Sazolo diz que estes acordos estão a permitir transformações sociais significativas nos locais onde os mesmos estão a ser implementados, ou as atividades estão a ser implementadas, nos distritos de Inhator e Guvuru, na província de Inhambar. Já foram investidos mais de 60 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, na verdade, ao abrigo deste Acordo de Desenvolvimento Local. faz parte da política de responsabilidade social que a multinacional abraçou, política, obviamente, do governo, e que está a nortear este investimento social que tem sido feito, particularmente, nos últimos cinco anos, para além dos 20 milhões ao abrigo deste Acordo de Desenvolvimento Local, outros 30 milhões de dólares foram investidos em diferentes iniciativas sociais fora do contexto ou do escopo destes Acordos de Desenvolvimento Local, assinados com cerca de 37 comunidades nos distritos a que me referi. este é o tema de fundo da presente edição do Semanário Económico. A Sazol já consegue ter uma fotografia de qual terá sido o impacto deste Acordo, as lições aprendidas até agora. Nós estamos com um nível de implementação sobre o Acordado a cerca de 75%. Do ponto de vista da Sazol, foi mais fácil trabalhar neste Acordo ou nas anteriores abordagens? Como é que faz o antes e o depois destes Acordos de Desenvolvimento Local? Claramente que esta política é exigente, mas ela recompensa. Nós temos que a recompensa porque se formos a ver o nível de entendimento que as comunidades tinham sobre a Sazol como um todo, até pouco antes do início da implementação dos Acordos de Desenvolvimento Local, e hoje há uma diferença completamente original. A Sazol está em condições de partilhar esta sua experiência inspirada nos Acordos de Desenvolvimento Local, tendo em conta que implementar ações de responsabilidade social consistentes com impactos visíveis, como é o caso, tem sido um desafio para as grandes empresas, sobretudo aquelas que trabalham nos setores extrativos do país. Quando diz partilhar, eu acho que sim, porque estes cinco anos também foram de aprendizado. Julgamos de que nós chamamos a licença para operar. Estar bem com as comunidades, estar com um entendimento profundo, as comunidades entenderem e serem elas que até querem ver a presença da entidade, da empresa, ao operar, porque sentem o impacto dela na vida deles, não há melhor coisa. Depois da licença para operar, chegados a esta altura, está confortável que a Sazol já tenha a licença social? Eu diria que a licença social não está totalmente garantida. Eu diria que demos um passo qualitativo. Na vigência do atual acordo, a Sazol foi para além dos limites do próprio acordo. Pode nos falar um pouco mais sobre isso? Claramente, muito obrigado pela pergunta que faz, porque eu não gostaria de resumir a conversa dos 20 milhões. Já são os 20 milhões, já são os 20 milhões. É pouco ou é muito? É relativo. Dizer que estamos a passos largos para a conclusão da infraestrutura que está dentro do acordo do PSA, contrato de partilha de produção, que é a construção da primeira fábrica de gás doméstico, chamado gás de cozinha, assim como as infraestruturas para fornecer o gás à central de Teman, que vai produzir os 450 MHz. Escassez de divisas e o setor empresarial insiste que o problema continua a impactar negativamente nas suas atividades. Como é que o mercado negro consegue ter mais divisas em relação ao banco central, em relação aos bancos comerciais? É esta a pergunta aqui que não quer calar. Escassez de divisas baralhado, o setor financeiro não esclarece a real situação. Este desfazamento, só do ponto de vista de disponibilidade, o momento em que elas chegam e o momento em que há necessidade para fazer as importações, acabam criando, se calhar, algum desconforto. Escassez de divisas, companhias aéreas ameaçam abandonar o mercado caso o fenómeno não seja resolvido. Devido a esta questão da insuficiência de divisas, restringiram as vendas, chegaram ao ponto de anunciar mesmo o cancelamento da sua presença no mercado moçambicano. Estão lançados os dados para a 59ª edição da Facinha. A organização projeta que cerca de 2.300 empresas nacionais e 750 empresas estrangeiras marcarão presença no certame, um certame que contará com a presença ainda de 26 países e mais de 65 mil visitantes são esperados nesta edição da Facinha 2024. A presente edição da Facinha reveste-se ainda de singularidade contextual pelo fato de suceder a conclusão exitosa do processo de efetiva adesão de Moçambique à zona de comércio livre continental africano através da recente aprovação pelo governo da oferta tarifária e aprovação da estratégia de implementação do acordo. A hidroelétrica de Caorabassa está determinada a expandir a sua capacidade de geração de energia e diversificar também estas mesmas fontes de geração de energia. A perspectiva é consolidar a empresa como um potencial ou uma referência no fornecimento de energia não só para Moçambique como também para a região da África Austral. Estamos agora com projetos de aumento de capacidade para garantir que a partir de 2030 ainda que toda a nossa produção agora já esteja a ser consumida em Moçambique tenhamos uma produção adicional para continuar a exportar porque são as exportações que tornam o HCB uma empresa robusta. No mercado financeiro praticamente o mercado cambial prossegue a percepção de falta de divisas. Os agentes econômicos têm estado muito queixosos relativamente a esta situação que diz que está a causar significativos prejuízos para as suas atividades. Não há muitos esclarecimentos sobre as razões por detrás desta escassez, insuficiência ou limitação de divisas no nosso mercado financeiro, mas o debate está ao roubo. Este desfazamento, só por vista de disponibilidade, o momento em que elas chegam e o momento em que há necessidade para fazer as importações, acabam criando, se calhar, algum desconforto. Os operadores do ramo das viagens aéreas alertam que companhias aéreas internacionais deixaram de voar para Moçambique exatamente consequência desta escassez de divisas e outras ameaçam fazê-lo a qualquer momento e lançam um apelo para que as autoridades revejam esta situação normalizando a disponibilidade de moeda estrangeira, neste caso, dólar norte-americano ou outras divisas internacionalmente dominantes para que as atividades possam decorrer de forma mais tranquila sem comprometer os interesses das empresas e da economia no seu todo. É degradante, é preocupante para as nossas aspirações, para estas medidas todas que, em contrapartida, o governo tem posto em prática a questão da isenção de vistos, facilitação de investimentos. Eu penso que a base principal é o transporte, é as pessoas poderem movimentar. Este é o Semanário Económico. Estão lançados os dados da 59ª edição da Feira Estão lançados os dados da 59ª edição da Feira Anual Comercial e Industrial de Moçambique. Faz 5. Trata-se da versão 2024 do Sertame. Os organizadores estimam que cerca de 2.300 empresas participem no Sertame, dos quais 2.300 nacionais e 750 empresas estrangeiras. Seja esperado uma participação de 26 países e que cerca de 65 mil pessoas visitem o Sertame este ano. A 59ª edição da Feira Internacional de Maputo foi lançada oficialmente ontem em Marraquene, destacando-se como um dos mais importantes eventos económicos de Moçambique. Agendado para realizar-se de 26 de agosto a 1 de setembro, o evento é considerado uma plataforma crucial para o desenvolvimento do setor empresarial nacional, orientado para a promoção da industrialização e diversificação económica do país. Os pavilhões da industrialização dos corredores de desenvolvimento destacam-se entre as principais inovações da Feira. A manutenção deste tema, nas últimas três edições da nossa emblemática FACIM, é testemunho inequívoco da prioridade que o Governo conferiu ao processo da industrialização no âmbito do presente ciclo governativo, como fator dinamizador do crescimento e desenvolvimento socioeconômico do país. A edição deste ano coincide com o ato de adesão de Moçambique à zona de comércio livre continental africana, o maior mercado livre de comércio do mundo, com 1,4 bilhão de consumidores. Com circulação preferencial de bens e serviços, apresenta vantagens e oportunidades para a internacionalização da nossa economia e do setor privado, especialmente as micro, pequenas e médias empresas no setor espirituário do país, designadamente os agronegócios, a indústria, os recursos minerais, os serviços de energia, o turismo e infraestruturas de logística e corredores. A nossa FACIM vai incidir nas suas ações necessárias para a modernização dos processos de negócios e a concepção de alternativas viáveis para criar a rebostez no setor empresarial e garantir a sustentável e recuperação contínua econômica para o nosso empresariado. Assim, com base nos resultados da nossa 19ª Conferência Anual do Setor Privado, a CASP, que foi realizada em maio último, a CTA participa nesta FACIM promovendo exportações e trocas comerciais através de segunda edição do Canto do Exportador, que se pretende que seja um dos lugares mais visitados da nossa feira e se espera também que seja um espaço onde grande parte das portarias sejam seladas. Ação confirmada de mais de 3 mil expositores, incluindo 2.300 empresas nacionais e 750 firmas estrangeiras, a feira vai assim vincar a marca Made in Mozambique. A hidroelétrica de Cora Bassa indica que está determinada em manter a sua liderança regional na geração e fornecimento de energia elétrica para além de 2032. A empresa reitera essa sua ambiciosa estratégia de expansão e diversificação da sua capacidade, mesmo porque, numa outra perspectiva, há aspectos também operacionais da HCB que estão a ser tidos em conta, desde logo a renovação dos seus equipamentos, que a esta altura apresentam-se já alguns sinais de obsolência. Então há um plano de renovação destes equipamentos de geração de energia elétrica. A empresa tem a meta de alcançar uma capacidade instalada de até 4 mil megawatts até 2032, consolidando assim Moçambique como hub energético ao nível da região. Em resposta aos desafios da obsolência de seus ativos e a crescente demanda por energia na região, a hidroelétrica de Cora Bassa está implementando uma ambiciosa estratégia de expansão e diversificação de sua capacidade de geração. A meta é clara alcançar uma capacidade instalada de 4 mil megawatts até 2032, consolidando Moçambique como um hub de energia limpa na África Austral. Em Matambo, nós vamos criar um parque de energia solar. Para além dos 400 megawatts que nós vamos fazer, vamos ter abertura para outros parceiros privados que tiveram projetos solares, eles irem perfilando as suas plantas no nosso parque. E nós vamos ter sempre uma pequena participação. e vamos ser os oftecas. Então, podemos ampliar este parque e nos possibilitar que, somando a produção da Central Sul, a capacidade da Central Sul, 2.075 megawatts, mais a capacidade da Central Norte, 1.245 megawatts, mais a nossa planta de 400 megawatts, mais as outras pequenas plantas que vamos fazendo com parceiros, que possamos até 2032 ter os 4 mil megawatts. Porque, se nós não fizermos isso até lá, vamos nos tornar irrelevantes e insignificantes no mercado energético. Porque os nossos vizinhos não estão parados. É que estão a enfrentar dificuldades. Estão com déficit. Estão à procura de soluções. A reabilitação dos ativos da HCEP é o primeiro passo nessa jornada. Com 50 anos de operação, muitos dos equipamentos da empresa já ultrapassaram sua vida útil, necessitando de modernização para garantir a continuidade da produção eficiente e reduzir os custos operacionais. O CAPEX Vital, um projeto de reabilitação que estenderá por 10 anos, tem como objetivo estender a vida útil do parque eletroprodutor por mais 30 anos, garantindo a robustez financeira da HCV a longo prazo. Foi desenhado um grande projeto chamado CAPEX Vital 10 anos, que consiste na reabilitação profunda de todo o parque eletroprodutor. Portanto, há uma necessidade de se fazer essa reabilitação, que está já em curso. Em princípio, daqui a um ano e meio, poderá começar a reabilitação profunda do primeiro grupo gerador. Este processo vai levar cerca de 5 a 6 anos. A expansão não se limita à reabilitação. A HCB está apostando em novos projetos que irão diversificar sua matriz energética e aumentar sua capacidade de produção. Entre os principais projetos estão a Central Norte de Caorabaça. Este projeto, que adicionará 1.245 MW a capacidade instalada da HCB, será construído na margem norte da barragem de Caorabaça. A Central Norte não apenas aumentará a produção, mas também permitirá que a HCB ofereça maior flexibilidade e capacidade de resposta às demandas do mercado energético regional. O projeto deverá ser concluído até 2031, após a obtenção de todas as aprovações necessárias e a conclusão dos estudos técnicos. Portanto, este é um grande desafio e, do ponto de vista de investimento, vamos despender próximo de 800 milhões de dólares, 800 a 900 milhões de dólares só para o processo de reabilitação. Mas isso vai ser muito importante porque vamos adicionar mais cerca de 30 anos para os ativos. Localizada na província de Tete, esta central fotovoltaica de 400 MW será crucial para mitigar as perdas de produção durante a reabilitação da Central Sul, além de proporcionar uma nova fonte de energia limpa e sustentável. Com início previsto para 2024, a central estará em operação até 2027, com investimento estimado em 417 milhões de dólares. Agora nós sentimos que há condições criadas para começarmos a desenvolver o projeto de Caora Baça Norte, justamente porque o projeto de hidroelétrica de Panacuá já está muito avançado, praticamente está-se a caminhar para a fase de mobilização, de financiamento de financial close, e sem dúvidas que este projeto vai acontecer. A expansão e diversificação da capacidade de geração da HCB estão em total alinhamento com as diretrizes do Governo de Moçambique para a transição energética e a industrialização do país. Ao atingir a meta de 4 mil MW até 2032, a HCB não apenas manterá a sua relevância no mercado energético regional, como também contribuirá significativamente para a segurança energética. Agora nós sentimos que há condições criadas para começarmos a desenvolver o projeto de Caora Baça Norte. Isso vai ter uma capacidade máxima de 1.245 MW e vai ser um adicional muito importante para a capacidade da HCB. Este projeto está avaliado indicativamente 1.5 mil milhões de dólares, incluindo a linha de transporte da central norte para a subestação de Songo, de onde a energia será despachada. Uma pré-análise de viabilidade dá-nos um net present value de mais ou menos por aí 500 milhões de dólares e um período de recuperação de investimento de 12 anos que se considera razoável para projetos desta natureza. Também vai ser o project finance, porque naturalmente o nosso balanço não vai ter capacidade de absorver todos estes projetos. Uma parte vai ser o nosso equity, outra parte vamos admitir parceiro de equity e da parte do nosso equity, uma parte vai ser financiada por fundos próprios e outra parte por loan. Este projeto, depois de obtermos as aprovações políticas e regulamentares, podemos começar a construção por aí em 2027 ou 2028 e pensamos que até 2031 poderá estar concluído. Entretanto, a HCB acabou de divulgar o seu desempenho intercalar em 2024 e nele indica que a produção energética da HCB no primeiro semestre deste ano atingiu 8.396 GWh, um incremento de 4.77% em relação ao mesmo período de 2023, 44% acima do planeado para o semestre. Por sua vez, os resultados líquidos da HCB no primeiro semestre deste ano atingiram 8.961 milhões de meticais, marcando um crescimento de 56,7% em relação ao primeiro semestre de 2023, conforme revelado no relatório de desempenho operacional e financeiro da empresa de junho de 2024. Pois então, vamos lançar um olhar ao fundo de garantia multuária. Há de se recordar que este fundo foi lançado no contexto do pacote de estímulo à economia, lançado pelo governo para acelerar a recuperação econômica do país, neste caso, para permitir um melhor e maior acesso das pequenas e médias empresas ao crédito. A realidade, entretanto, avançada nesse contexto é de que a percentagem de empresas em Moçambique que têm acesso ao empréstimo bancário é de aproximadamente metade da média da África subsahariana. Apenas 10% de empresas moçambicanas têm acesso ao empréstimo bancário e 7% de acesso para as pequenas e médias empresas, 17% para as médias empresas e 18% para as grandes empresas. Este é o retrato geral de Beatriz Freitas, gestora do Fundo de Garantia Mutuária. Esta é a motivação fundamental da existência desta conta, deste Fundo de Garantia Mutuária. E, depois do seu lançamento, em que estágio é que está este projeto e a que distâncias é que está da sua operacionalização de forma mais efetiva, mais prática, ou seja, as empresas acederem ao Fundo de Garantia Mutuária. Há muita expectativa, Renata. Há muita expectativa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Portanto, desde que o Governo pensou na criação do fundo, os passos que já se deram foi a criação do fundo, a criação do quadro legal para existir uma sociedade que girou o fundo, uma sociedade que vai ser uma sociedade financeira. E, no saldo que temos agora, temos a conta do fundo aberta. Portanto, o fundo existe, está aberto, depois de ter sido publicado o decreto de lei que foi aberto à conta, já passámos dois milestones, portanto, já tivemos dois disbursements ao fundo. Temos um calendário a cumprir para que cheguem os 120 milhões de dólares ao fundo. E estamos no processo de licenciamento da sociedade gestora junto do Banco de Moçambique. É um processo que tem as suas particularidades porque nós não podemos lançar a primeira garantia sem passar esta fase. E estamos a trabalhar em paralelo na divulgação do fundo junto de algumas entidades, como é o IPME, que tem estado a trabalhar connosco, que temos tido várias reuniões para quando se lançar a primeira garantia as pessoas já saberem o que é que é o fundo, o que é que o fundo vai fazer, como é que ele funciona e também com algumas associações investoriais. Portanto, estamos a trabalhar em paralelo de forma que quando a sociedade estiver criada, tiver licença, se possa lançar imediatamente a primeira garantia. Pois, tendo em conta esta realidade do mercado ao qual o fundo se destina, portanto, as micro, pequenas e médias empresas, se calhar mais as pequenas e médias empresas, conhecido todos os problemas à volta deste segmento, está otimista que este fundo de garantia mutuária vai realmente permitir maior acesso ao financiamento e em condições ainda mais vantajosas para as nossas PMEs. Eu já vi isto acontecer, já vi muitos sistemas de garantia a funcionar e a funcionar bem. Há um processo de aprendizagem, quer dos bancos, quer das empresas, que tem que ser trabalhado. Trabalhado junto das entidades governamentais que estão espalhadas pelo país, trabalhado junto das associações empresariais, que também são muito importantes neste processo e trabalhado com os bancos. Tem que haver uma divulgação grande, junto das micro, pequenas e médias empresas. E isso faz com os parceiros que estão no campo. Por exemplo, a Abeira, falar com duas associações empresariais e explicar o que é que é o fundo. Mas isto é um trabalho que tem que fazer antes do lançamento da garantia, para depois, quando ela for lançada, já existir, já ser conhecida do meio. Isso é um trabalho muito importante que se tem que fazer. E ao longo do tempo, as empresas vão tendo conhecimento deste mecanismo e vão se aproximando cada vez mais. Sabe que já houve experiências passadas de fundos de garantia. Qual é o particular deste fundo e de que forma é que ele se distingue das experiências anteriores que já passaram por Moçambique e que eventualmente não tiveram o mesmo resultado? Eu acho que em Moçambique nunca houve nenhum fundo virado para as pequenas e médias empresas que fosse de garantia. Pelo aquilo que eu vi, há muitas experiências de crédito direto. Muitas experiências de crédito direto. Nunca vi e não tenho conhecimento que tivesse existido um mecanismo que se juntasse tantos atores. Bancos, empresários, governo... Este ecossistema, quando não há uma ligação direta, por exemplo, quando não é um fundo que interessa às empresas, e temos aqui vários intervenientes, faz com que existam várias camadas, quer de divulgação, quer de avaliação. E isso ajuda a que o fundo possa efetivamente marcar a diferença. Porque nós, gestores do fundo, vamos estar de olho nos bancos, vamos estar de olho nos empresários. Os bancos têm os seus clientes e querem, e há muitos bancos em Moçambique, pelo menos que se vê pelos relatórios e pelo que eu tenho ido falando com alguns setores bancários, que querem alargar a sua carteira de empresas. E isto é uma hipótese que eles têm de alargar a carteira de empresas, porque vai facilitar, principalmente em setores como a agricultura, vai facilitar muito a abertura da banca à entrada de clientes vindos da agricultura, que é um setor que tem muita dificuldade em prestar garantias. Qual é, estrategicamente, a proposta de valor deste fundo de garantia mutuada? A proposta de valor é aquela que está espalhada nos diplomas. É aumentar o número de empresas que têm acesso ao crédito e melhorar as condições que essas empresas têm no acesso ao crédito. É mais fácil melhorar a condição das empresas que já têm acesso ao crédito, que já são clientes de um banco. O primeiro cliente é sempre mais difícil, mas é um trabalho que se faz, é um trabalho que se vai fazendo. Este é um primeiro fundo e é um primeiro desembolso para este fundo. Podem existir mais parceiros de Moçambique que queiram aumentar o fundo ou criar outros fundos. E, por isso, nós estamos aumentando também o escopo e o montante que se pode ter. Como é que esta melhoria, em termos práticos, irá acontecer? Como é que será feita esta melhoria, quer no número, quer na qualidade, tornando o crédito ainda mais acessível? O crédito acessível, primeiro para mim, não é uma questão só de preço. É uma questão de preço e de maturidade. As empresas micro e pequenas e médias empresas, geralmente, têm dois problemas com o crédito. O preço e a maturidade das empresas. Há uma tendência muito grande para os bancos só fazerem empréstimos de muito curto prazo, a micro e pequenas e médias. Isso nos permite fazer investimento. Portanto, nós estamos a apostar não só no preço, mas também na maturidade. Se tivermos que apostar primeiro na maturidade, ótimo, acho que já é uma mais-valia. E depois vamos ao preço. Pelo estudo que fez, mesmo a concluir, o que é que poderia apontar como fatores de sucesso e fatores de risco deste fundo em particular? O fator de sucesso é o aumento de micro e pequenas empresas que possam ter acesso ao crédito. O fator de risco é, em esta primeira fase, de trabalho com os bancos e de convencê-los que isto é, efetivamente, um mecanismo de... Está difícil mobilizar os bancos? Não há uma pré-predisposição? Onde é que reside aqui o desafio? Há uma pré-disposição. Há um desafio reside mesmo nesta fase que vamos entrar agora, na escolha dos bancos. Há uma grande pré-disposição dos bancos em aderir. E esta primeira garantia não parece que possa ser para todos os bancos. e depois há uma... vai haver uma fase de negociação das condições que também vai ser... Todos os bancos podem concorrer ou há critérios seletivos a priori já definidos, em função de um conjunto de requisitos, quer de solidez financeira... Há as escolidas financeiras, há questões que têm a ver com o ambiente e com o ESG, portanto com as normas ambientais e as normas sociais. Há questões de governance também que têm que ser cumpridas, mas pelo aquilo que eu vi na minha parte dos bancos, pelo menos os bancos que têm capacidade para vir trabalhar connosco, Seguem as normas do Banco Central, ainda não vi nenhum que tivesse tido um problema de governance, que é o que se põe aqui. Portanto, mesmo a fechar, quanto a emitir a primeira garantia quando precisa? Assim que tiver a sociedade... Acha que isso vai acontecer neste trimestre, neste semestre, ainda este ano? Ah não, de certeza que é este ano. De certeza que é este ano. Nós estávamos a apontar para o final de agosto, mas temos este trabalho com o Banco Central que é um bocadinho... Complexo. Não é complexo, nós não... É mais moroso. Não é mais moroso, mas nós não controlamos o calendário. E vamos trabalhar, pronto, vamos trabalhar a partir daí. Mas estamos a fazer o resto em paralelo, portanto, acho que quando tivermos a licença podemos emitir a garantia. Muito bem, muito obrigado Beatriz Freitas. Vamos continuar a acompanhar e espero que nos alerte assim que a primeira garantia, que esta primeira experiência será certamente importante para sinalizar que realmente as coisas acontecem, funcionam e o que está prometido está efetivamente a ser cumprido. Muito obrigado. Obrigado. Faltamos agora a nossa habitual pausa, nesta altura, retomamos a mão, a seguir. Está um ambiente tenso no setor financeiro com os operadores a reclamarem a insuficiência, escassez ou ausência de divisas. O fato, porém, é que há muitas dificuldades que têm estado a ser reportadas pelos agentes econômicos impedidos ou inviabilizados de prosseguir com as suas normais operações, precisamente e em virtude da falta de divisas. Setor financeiro com explicações dúbias para responder ao empresariado preocupado com a escassez ou falta de divisas no mercado oficial contra a abundância que se registra no mercado negro. Não existe escassez de divisas, existe insuficiência de divisas. É bom não confundir. Escassez é falta. O mercado não está seco de liquidez. Não temos conhecimento deste. Se calhar, dizer que parte disso é o que nós podemos ver, sob o ponto de vista das reservas internacionais. Havendo uma disrupção na economia, sob o ponto de vista de disponibilidade, o Banco de Moçambique já teria entrado. Nós sabemos, naturalmente, que eles têm o escopo maior. Fiquei sem perceber se há ou não há divisas suficientes. Atónito, o empresariado pede explicações e soluções para resolver questões que têm a ver com liquidações de faturas de exportações. Apesar do Banco de Moçambique ter vindo a público esclarecer que o mercado está líquido em divisas, o empresariado insiste que os bancos comerciais não têm dinheiro para as suas faturas de exportação. Quando tu vas à banca à procura do dinheiro para efetuar o pagamento das faturas ao nível internacional, a banca diz categoricamente que não tem divisas. Essa é a palavra-chave. A banca comercial diz que não tem divisas. Em nenhum momento a banca chegou a dizer que, olha, nós ainda não recebemos, iremos receber divisas daqui a uma semana, pede lá para a tua fatura guardar para daqui a uma semana. Mesmo com valores de 50 mil dólares, onde é que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar no mercado negro. Como é que o mercado negro consegue ter mais divisas em relação ao Banco Central, em relação aos bancos comerciais? É esta a pergunta aqui que não quer calar. Não vamos fingir. Existem sim divisas, mas as divisas não estão no mercado oficial. Escassez ou falta, seja qual for a situação, a CTA renovou o apelo durante o economic briefing realizado semana passada em Maputo para a necessidade de busca de solução para a normalização da situação, já com impacto negativo na atividade empresarial. Ficou o desafio de continuarmos a discutir e debater a questão de acesso a divisas no mercado, que é uma situação preocupante. Falamos, perguntamos, mas ainda não obtivemos a resposta que nós tanto ansiamos. Neste contexto, acolhemos com satisfação as contribuições pertinentes relativas à necessidade de melhorar a informação a diferentes níveis. Um dos setores que está a ressentir-se de forma particular desta situação é o setor do turismo. O subsetor das agências de viagens veio a terreiro denunciar a situação, alertando que companhias aéreas internacionais, algumas deixaram de viajar para o país e outras estão na iminência de fazê-lo, precisamente porque a ausência de divisas está a dificultar a repassagem dos pagamentos, conforme prevê este ramo de atividade, o fato que está a deixar os nossos operadores em situação particularmente constrangedora. Companhias aéreas estrangeiras com operações em Moçambique ameaçam abandonar o país caso o problema de escassez de divisas não melhore. Com a falta de divisas, os operadores dizem que não conseguem repatriar receitas para fazer face às despesas operacionais. Preocupado, o empresariado nacional da indústria do turismo defende que o país deve encontrar uma saída urgente para atravar-se a decadência do setor. Este fenómeno surge numa altura em que a IATA revela dados animadores para o setor de viagens. De 2016 a 2024, por exemplo, o ramo de viagens globais gerou 150 milhões de dólares em receitas contra 100 milhões restados em anos anteriores. Isto para dar aqui a ênfase do crescimento que este setor vem a notar. Mas que com esta escassez ou insuficiência ou aquilo que se quiser apelidar a esta situação no mercado em relação às divisas, tem estado a diminuir agora nos últimos meses e isso é preocupante. O setor do turismo revela a dimensão do problema que a escassez de divisas está a criar no mercado nacional. Nós temos companhias aéreas, como por exemplo, tivemos recentemente o caso da Air France, uma companhia aérea que tinha pretensões de voar para Moçambique, chegou a anunciar voos para Moçambique e neste ano, no segundo trimestre exatamente, deixou simplesmente de estar ativo no mercado moçambicano. Antes de tomar este passo, primeiro restringiram as tarifas mais baixas. O mercado moçambicano só tinha acesso às full-fares. Por exemplo, uma viagem, Maputo-Paris-Maputo, que pode custar 50, 60 mil meticais, para o mercado moçambicano estava disponível só por 160 mil meticais. Isto porque eles não queriam que o mercado moçambicano vendesse ou que diminuísse as vendas. Com o problema da escassez de divisas a agravar-se, muitas companhias internacionais começam já a restringir suas operações. Quando confrontámos-lhe, até porque fomos contactados como a Vitum, também como a Couture, como o maior player no mercado das viagens em Moçambique, eles diziam que nós não temos como expatriar ou ter as divisas de volta no nosso país. Temos custos, vocês são da indústria, conhecem como é que as coisas funcionam. E se não conseguimos transferir valores para fazer face aos custos que temos, preferimos então restringir o mercado. Começaram por essa restrição, que depois culminou no bloqueio total do mercado moçambicano. E depois, não parou por aí, a seguir tivemos, por exemplo, a Catai Pacífico, que também estava ativa no nosso mercado, no nosso BSP moçambicano, deixou de estar ativa pelas mesmas razões. Depois recebemos restrições da parte de uma companhia aérea, que é uma agregadora, que faz agregação entre várias companhias aéreas para mercados, como o moçambicano. Com as operações bloqueadas, ficam beliscadas as medidas introduzidas pelo governo para dinamizar a indústria do turismo nacional. Isso é degradante, é preocupante para as nossas aspirações, para estas medidas todas que, em contrapartida, o governo tem posto em prática, a questão da isenção de vistos, facilitação de investimentos. Eu penso que a base principal é o transporte, as pessoas poderem movimentar-se, as pessoas poderem vir com preços atrativos para Moçambique. As companhias estrangeiras com operações de Moçambique, a exemplos da Qatar Airways e Ethiopian Airlines, ameaçam abandonar o mercado nacional, caso a situação da escassez de divisas não dê sinais de melhoria. Com o investimento social a estender os 60 milhões de dólares, e tudo indica que não parará por aí, a Sassol pretende-se consolidar como parceiro de desenvolvimento do governo de Moçambique e afirma que a percepção nessa perspectiva está a realizar-se em face dos resultados tangíveis já alcançados, designadamente através dos acordos de desenvolvimento local. O investimento social da Sassol desde o início das suas operações ascende nesta altura a mais de 60 milhões de dólares, dos quais 20 milhões estão ao abrigo destes acordos de desenvolvimento local. E fora destes acordos, a empresa já investiu mais de 30 milhões de dólares. Para a Sassol, as atividades que estão a implementar na província de Inhambane, com incidência nos distritos de Inhasoro e Govur, abrangendo cerca de 37 comunidades, não representam apenas números, mas para a Sassol significam uma força transformadora da realidade socioeconômica dessas regiões beneficiárias do seu investimento social. Este é o Semanário Econômico. Toro Vídeo Rodolfo, em 2025 chega o fim da vigência do primeiro acordo, posso assim classificar que seja o primeiro acordo de desenvolvimento local. Ainda estamos pouco mais de seis meses por esse término, mas a Sassol já consegue ter uma fotografia de qual terá sido o impacto deste acordo, as lições aprendidas até agora. Muito obrigado pela oportunidade que eu concedi da Sassol para passar, digamos, dar uma breve fotografia daquilo que foram os cinco anos dos primeiros acordos de desenvolvimento local assinados com as comunidades de Inhasoro e Govur. Deixe-me começar por dizer que nós estamos com um nível de implementação sobre o acordado a cerca de 75% ou pouco mais e estamos convictos de que até junho de 2025 aquilo que foi acordado com as comunidades nos três pilares, que é a área de projetos estratégicos ou iniciativas estratégicas, onde encontramos a componente desenvolvimento econômico, água e saneamento e temos três componentes basicamente, e acesso à energia. Temos naturalmente, visivelmente, um avanço nisto, com aquilo que é o número de capacitantes formados, jovens formados na área de empreendedorismo, os vários componentes que nós tivemos na linha do desenvolvimento econômico, assim como também no que diz respeito ao acesso à água e saneamento. Devo dizer que ainda temos um pequeno desafio no que diz respeito ao saneamento, mas é um processo que está a decorrer de forma satisfatória, também com a participação das autoridades nesses locais. Olhando para esta fotografia, eu diria que estamos convictos de que aquilo que era o desejo das comunidades, o desejo do governo local e também da Sazol, estamos muito seguros de que até junho de 2025 teremos atingido aquilo que nos propusemos. Este acordo foi, de certa forma, inovador, na forma como foi estruturada as abordagens que preconizou, entre outros aspectos de estrutura e conteúdo do próprio acordo. Do ponto de vista da Sazol, foi mais fácil trabalhar neste acordo ou nas anteriores abordagens? Como é que faz o antes e o depois destes acordos de desenvolvimento local? Começo por dizer que estes acordos estão no âmbito da política de responsabilidade social aprovada pelo governo de São Moreno em 2014 para a indústria extrativa. Portanto, esta política aprovada, a Sazol abraçou-a, porque, de facto, vinha fazendo, como todos os outros participantes, quer da indústria extrativa, quer de outros setores, vão fazendo a responsabilidade social, que é voluntária, um pouco aquilo que cada uma das organizações acha apropriado fazer. Mas, claramente, que esta política é exigente, mas ela recompensa. Nós temos que recompensa, porque se formos a ver o nível de entendimento que as comunidades tinham sobre a Sazol como um todo até pouco antes do início da implementação dos acordos de desenvolvimento local e hoje há uma diferença completamente abismal. Nós, hoje, temos uma interação com as comunidades, para além de falar do governo local, governo provincial, com muito mais, num clima de muito mais cordialidade e entendimento, porque, de facto, estamos a fazer a responsabilidade social de forma colaborativa. Eles participam na definição das prioridades e veem exatamente o desenvolvimento e a implementação deles. Existem os resultados. Vivem os desafios, naturalmente, como podem todos saber, os desafios são imensos. Eles próprios participam na procura de soluções dos desafios que a própria Sazol e o governo local têm encontrado. Portanto, eu diria que é de forma muito gratificante. Ela é exigente. Quando eu digo ela é exigente, como pode ter uma ideia, trimestralmente, para além do desenvolvimento trimestralmente, é uma prestação de contas, digamos, em que todas as partes estão sentadas. Passamos em revista, linha a linha, que foi acordado qual é o estágio, qual é o nível de implementação, qual é o nível de satisfação. E isto trimestralmente, quando eu digo que é exigente, como pode imaginar, estamos a falar com representantes de 37 comunidades. E, neste caso concreto, estamos a falar com 28... Sim, há o esforço de coordenação e gestão. O esforço de gestão que são participativos. E pode imaginar que isto representa muito... Temos de ter uma capacidade de diálogo, uma capacidade de ouvir muito profunda. Mas devo dizer que hoje, se vamos em Açor e vamos ao Glovouro, vamos interagir com as comunidades, com os representantes de comunidades, o nível de conversa é completamente diferente. E, para fundamentar, ou para comprovar isto, no final de cada ano, nós temos um encontro, nós chamamos de Mabulo, na língua local, que significa um encontro. Em que aí não trazemos somente um e outro líder, trazemos os líderes comunitários todos, dessas comunidades, para se virem pronunciar de como é que eles vivem as ações da Sazol, no concernente à aplicação, não digo à aplicação, mas no concernente à implementação do que foi acordado. Pois. E o resultado é bastante positivo. A Sazol está em condições de partilhar esta sua experiência inspirada nos acordos de desenvolvimento local, dentro da indústria no geral e do país no geral, tendo em conta que implementar ações de responsabilidade social consistentes, com impactos visíveis, como é o caso, tem sido um desafio para as grandes empresas, sobretudo aquelas que trabalham nos setores extrativos do país. Primeiro, devo dizer, e disse bem claro, que é desafiante, quer dizer, é desafiador, porque vai exigir um pouco das empresas. Mas, como eu disse, a recompensa é muito maior. Quando diz partilhar, eu acho que sim, porque esses cinco anos também foram de aprendizado, como pode imaginar. Nós levamos cerca de um ano e pouco nas negociações, até chegarmos àquilo que seria o produto que nós todos queríamos e depois entrou a jornada de implementação. E foi um aprendizado. Foram vários intervenientes, desde organizações da sociedade civil, neste caso, vários provedores de serviços, tanto especialistas em prequírio. Portanto, tivemos aqui uma cadeia de participantes para conseguir, digamos, trazer a realidade ou a materialidade àquilo que nós propusemos fazer. Quando eu digo que esses cinco anos foram de aprendizado e que, naturalmente, não podem ficar só connosco, estamos dispostos a partilhar com a indústria extrativa como um todo e, em particular, a indústria do petróleo e gás, porque julgamos de que nós chamamos a licença para operar, estar bem com as comunidades, estar com um entendimento profundo, as comunidades entenderem e serem elas que até querem ver a presença da entidade, da empresa, ao operar, porque sentem o impacto dela na vida deles, não há melhor coisa. Depois da licença para operar, chegados a esta altura, está confortável de que a Sazol já tenha a licença social? Eu diria que a licença social não está totalmente garantida, eu diria que estamos, demos um passo qualitativo para ter... É uma construção. É uma construção, para ter esta licença social. Mas o que devo dizer, porque nós acreditamos que é um passo social, é uma licença importante para ter, antes do término destes acordos de desenvolvimento local, nós já estamos há quatro meses a engajar os vários intervenientes da cadeia a falar de como é que a gente entra para os novos acordos de desenvolvimento. O que é que acontece, o que é que deverá acontecer após 30 de junho de 2020. Portanto, esta conversa já iniciou há cerca de três, cinco meses e nós gostaríamos de ter, até fevereiro ou março, bem antes de junho, o posicionamento acordado pelas partes que nos diz a partir de 1 de julho puxamos o desenvolvimento destas comunidades até este ponto e queremos levar do ponto B para o ponto C, ou seja, de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2030. Portanto, nesta altura já se começa a traçar um quadro pós-junho de 2025 no contexto dos acordos de desenvolvimento local. E é um diálogo, como dizia, está há cerca de quatro meses a correr, vamos levar este período de quase oito meses para que, de facto, todas as forças vivas, não é somente os representantes comunitários, as próprias comunidades como um todo, os governos do distrito e a sociedade civil, portanto, todas as partes, naturalmente, o governo provincial e o central, deverão ter esta fotografia e dar a sua contribuição. Mas tudo parte exatamente das comunidades. Devo aqui dizer muito antecipadamente que o número de comunidades a que nos propomos cobrir agora. Tem um salto qualitativo, estamos aqui a falar, nós lidávamos com cerca de 37 comunidades, estamos a olhar para uma fotografia de cerca de 70 comunidades nos acordos de desenvolvimento de hoje, que deverão ter lugar a partir de 1 de julho de 2025. Bom, já temos uma quase certeza de que vai haver um novo engajamento pós junho de 2025, mas na vigência do atual acordo, a Sazol foi para além dos limites do próprio acordo. Pode-nos falar um pouco mais sobre isso? Claramente, muito obrigado pela pergunta que faz, porque eu não gostaria de resumir a conversa nos 20 milhões. Ah, são os 20 milhões, são os 20 milhões. É pouco ou é muito? É relativo. O que eu posso dizer é que nós estamos a fazer 20 anos agora, nós até 2020 a Sazol tinha gasto na área da responsabilidade social pouco mais de 60 milhões, pouco mais de 60 milhões. Dólares. Dólares. Desde o início das suas operações. Portanto, de 2020 a 2025, junho, ou até a data, e aquilo que pensámos que vamos gastar, mas até a data já dá uma fotografia. Nós já investimos na área da responsabilidade social pouco mais de 50 milhões de dólares. Portanto, isto mostra o salto qualitativo e desses 50, porque é que estou a posicionar? 20 é que são responsáveis do Acordo de Desenvolvimento Local. Pouco mais de 30 estão fora do Acordo de Desenvolvimento Local. E porquê este esforço adicional? Porquê que temos este esforço adicional? Nós, quando os Acordo de Desenvolvimento Local, como o próprio nome diz, visa elevar a nossa base, digamos, socioeconômica, base socioeconômica das comunidades, que é bastante baixa. Ou seja, tem as necessidades primárias, desde água, que fica a quilômetros, portanto, esse esforço todo que trouxemos até a fase nos encontramos. E que vamos continuar, naturalmente. Mas, naturalmente, a gente olha aquilo que são as necessidades primárias das comunidades. Mas, enquanto olhamos para essas necessidades, também existem necessidades de âmbito maior, de âmbito macro. Aqui estamos a falar de, por exemplo, o sistema de abaixamento para a vila de Inhaçoro como um todo, que fizemos em parceria com o NH. Portanto, está fora dos acordos, não está naquelas comunidades. Mas isto tem impacto para a vida socioeconômica do distrito como um todo, olhando para Inhaçoro. Na mesma linha, olhamos para infraestruturas como, por exemplo, a pequena arena desportiva de futebol de praia em Vila Ancuros. Apesar de que Vila Ancuros não fazia parte, digamos, das comunidades cobertas pelos Acordos de Envolvimento Local que nós assinamos agora. Mas, eu só para dar alguns exemplos e é isto que fez com que para a primeira vez na história o futebol de praia tivesse lugar no continente africano, tivesse lugar fora de uma capital do país e muito menos de uma capital provincial que aconteceu em Inhaçoro. Estou aqui a dar alguns exemplos. Temos a questão do hospital. Nós fizemos cerca de pouco mais de dois ou três hospitais e vamos continuar nesta área de saúde que é muito importante. Escolas e também algumas infraestruturas. estamos aqui a falar de contribuição para infraestruturas como pontes para podermos tanto criar melhores condições de mobilidade para as nossas comunidades. Portanto, nós trabalhamos para além daquilo que são os Acordos de Envolvimento Local, daquilo que são as necessidades digamos da província e muito em particular do distrito porque os Acordos de Envolvimento Local circunscrevem-se às comunidades que estão a um raio de mais ou menos 50 quilómetros das nossas operações. Assim como dita a política. Dizer que estamos a passos largos para a conclusão da infraestrutura que está dentro do Acordo do PSA, do Contrato de Partilha de Produção, que é a construção da primeira fábrica de gás doméstico ou chamado gás de cozinha e assim como as infraestruturas para fornecer o gás à central de Temani que vai produzir os 450 MHz. Queremos acreditar que a breve trecho, quando eu digo breve trecho, no início, meados de 2025, a gente esteja mesmo a iniciar... É o projeto que está dentro dos carris e dos time frame. Temos os desafios que tivemos, houve a Covid, houve problemas que nós temos no nível global de movimentação de bens, mas estamos a fazer tudo para que, de facto, possamos ter este projeto que traz uma fotografia, como disse, inversa. É orgulho para o país em que mais de 60% do gás que vem do PSA vai ser monetizado dentro do país. Isto é orgulho para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI Milhões de Braços Uma Só Força Perto do fim, como sabe, fazemos sempre o resumo dos momentos que definiram esta edição do Semanário Econômico. HCB avança com o projeto CapEx Vital para consolidar posição de referência no fornecimento de energia ao mercado doméstico e regional. É justamente por isso que estamos agora com projetos de aumento de capacidade para garantir que a partir de 2030, ainda que toda a nossa produção agora já esteja a ser consumida em Moçambique, tenhamos uma produção adicional para continuar a exportar. Pioneira no Acordo de Desenvolvimento Local, Sansão Moçambique diz que o conceito foi bem absorvido pelas comunidades onde ela tem operações. Esses cinco anos também foram de aprendizado. Julgamos de que nós chamamos a licença para operar, estar bem com as comunidades, estar com o entendimento profundo, as comunidades entenderem e serem elas que até querem ver a presença da entidade, da empresa a operar porque sentem o impacto dela na vida deles. Escassez de divisas e o setor empresarial insiste que o problema continua a impactar negativamente nas suas atividades. Como é que o mercado negro consegue ter mais divisas em relação ao banco central, em relação aos bancos comerciais? É esta a pergunta aqui que não quer calar. Por hoje é tudo. Fechamos por aqui esta edição do Semanário Econômico. Muito sinceramente tivemos especial prazer em tê-lo em nossa companhia. Renovamos então o convite. Já sabe, voltamos a contar consigo daqui a sete dias, sensivelmente, quando forem 22 horas de terça-feira aqui na STV Notícias. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto